A gente estava em casa. O Pedro estava em casa. Estava assim, o Raul estava envolvendo o seu rapinho, porque naquela época, no momento do jogo, o Turismo, o jogo do Ceará, poderia ajudar o Turismo a dar um homem no marco caldo, Rio, Pernambuco, Brasileiro, e Víticos, e o rapinho. Estava assim, o primeiro é que tinha sido jogador e o primeiro é que o jogo estava fazendo o seu jogo, e estava fazendo o seu jogo mais, aí de 20% tanto a cor do seu jogo, e junto com o Diego Soura, que também estava fora, os dois somavam 39% do jogo, mas o filho teve tirado do time 39% do jogo, tá? Está com pulga? Está em pulga, cara. Eu estou pedindo para estar aqui, você não está em pulga, não. Eu sei que eu fui cobrado, eu também falei que eu fui cobrado, eu também falei que eu fui cobrado, estou colocando crédito, 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 eu ainda entendi que o Grêmio, com uma prioridade, com um bom resultado, porque daqui a pouco a gente começa, e aí, como tem comentário aqui, cara, olha, e o Marga Bingo aqui, pessoal, e aí, e aí, e aí,